Olá amigos e amigas positiva hebreistianos no meu canal, bem-vindos! Muito obrigado por você aí estar inscrito, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar sempre em todo lugar onde você for, onde a planta do teu pé pisar que seja abençoada, tá certo? Dá o teu like, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho de notificações para você não esquecer e não perder nada aí, já que você gosta aí das coisas curiosas que eu faço aqui. Bem gente, olha só, eu vou fazer uma correção naquele trabalho da diminuição da velocidade do ventilador. Olha só, nesse caso aqui eu usei esse projeto para diminuir a velocidade do meu ventilador. Como você pode ver, eu tenho aqui um dissipador de calor, tenho três mofetes, transistores, inclusive esses transistores aqui, eles não têm referência, mas eles funcionaram bem para o que deveriam. E aqui nesse transistor eu conectei o nosso Rotary Coder, que é o nosso codificador rotativo. E vamos fazer aí já já um esquema elétrico que eu fiz e deu muito certo para o roteador aqui da minha casa diminuir, que a minha energia aqui é de 12 volts. E eu precisei diminuir para o roteador para 9 volts. Olha só, 9, 10, 2 volts de diferença. E deu muito certo, está funcionando normalmente. E eu vou explicar para você como é que você vai fazer. E eu vou fazer isso também para o meu ventilador fotovoltaico. Mas antes disso, eu quero mandar aqui um salve especial para o meu amigo Cleiton. Cleiton Araújo, estás bem protegido aí, Cleiton. Nosso irmão aí, Cleiton Araújo, que está na foto aí provavelmente, não é? Sendo aí com a sua digníssima esposa. Cleiton, que sempre aí ele está compartilhando comigo os seus projetos também, que são muito interessantes, não é, brother Cleiton? E aí ele também gosta de fazer as suas experiências e está inscrito aí no meu canal. Muito obrigado. Se você aí quiser também, você pode conhecer aí o Cleiton Araújo. Vai lá no canal dele. E aqui, olha só, ele mandou um áudio. Ele mandou um áudio para mim perguntando se eu estou bem protegido. Sim! Boa tarde, meu amigo Guto. Boa. Estás bem protegido aí, Guto. Sim! Eu vi lá teus vídeos lá aí, show de bola. Nossa, amor. Eu fiz uma dançazinha lá do ventiladorzinho lá. Pois é. Eu fiz praticamente aquela mesma modificação. Rapaz, tu não tem uma câmera espião não, bicho. Não em casa não. Será, hein? Eu fiz também uma modificaçãozinha dessa também, o motorzinho também, 12 volts, pequenininho. Que legal. Estou até usando ele aqui no serviço aqui. Só que esse meio é bem pequenininho, né? Eu não fiz ele em gradual não. Tá certo. Eu fiz um grande, postei esses dias aí, né? Um que o rapaz encomendou. Daquele meu mesmo lá de... É isso aí, Raston. Um abração para você, meu nobre Cleiton, que dê tudo certo aí os seus projetos. E também quero mandar uma lua especial para o meu nobre amigo aqui também, que gosta de dividir comigo as suas experiências. É o nosso irmão Vitor Salles. Vitor de Roca Salles de Santa Rio Grande do Sul. Um abração para você. Tudo de bom. Muita paz e muita positividade aí para você, irmão. Tá aí o nosso irmão Vitor, que também ele está fazendo o seu projeto solar, não é? E ele começou já a comprar, olha só, ele já comprou, já chegou em casa, comprou inversor, comprou o seu painel solar, comprou o controlador de carga e está feliz, não é? Contente aí com o seu projeto solar e vai começar a fazer a instalação. Espero que dê tudo certo aí, tá bom, meu nobre amigo? Tudo de bom para você, Vitor! Então, vamos ao que interessa? Vamos fazer aqui um vídeo legal. Vou tentar fazer um vídeo rápido e bem fácil, né? Porque eu gosto assim, para mim, eu gosto de coisa fácil, né? Às vezes a gente tenta de um lado, tenta de outro, faz um circuito maravilhante, mas às vezes não dá certo, não é? Então, eu descobri aí um circuito bem legalzinho, bem fácil, bem easy. E vou estar passando, repassando para você a minha experiência aqui, onde eu diminuí de 12V para 9V para ligar o meu roteador Wi-Fi aqui de casa. E também vou fazer isso com o nosso ventilador, já que o meu projeto aqui, olha só, o meu projeto com esses mofetes não deu certo, infelizmente aí deu um probleminha, queimou o nosso regulador, potenciômetro e talvez também porque o meu potenciômetro não seja ideal. O ideal, pelo que eu vi aí na internet, no canal de um brother aí, que ele fez com 4 mofetes, dissipador de calor, mas o potenciômetro dele era de 10K. E esse meu aqui, ele é de 503K, então não está dando certo, não está funcionando com 503K, eu vou descartar aqui, né? Porque ele está aquecendo e se ele aquece ele não vai estar funcionando. Então, para ligar uma lâmpada LED, como eu mostrei aí no vídeo, eu não vou tirar o vídeo anterior, porque ele funciona bem aí para ligar a lâmpada LED, inclusive eu estou usando no meu quarto, sem dissipador de calor. E ele não esquenta, porque a lâmpada LED de 12V, ela já tem os dissipadores delas de calor. E elas também não consomem muita amperagem com um ventilador ou também com um Wi-Fi, um roteador Wi-Fi. Olha só, então eu estava pesquisando aí, procurando vários dissipadores de calor para poder fazer o meu projeto, segundo projeto que está aqui do lado, que eu vou mostrar para você. Tenho esse dissipador de calor aqui, olha só que legal, esse aqui é massa, mas fica muito grande, né? Para estar colocando aí, exposto em algum lugar. E tem esse dissipador de calor pequenininho aqui, pequenino, pequenino, que eu tirei de uma placa de ar-condicionado split. No caso, eu vou precisar de 2 a 3. Eu vou começar com 2 e vou ver quanto é que eles vão diminuir. Vou precisar também de 4 ou 6, 4 ou 6 diodos, tá? Aqui eu já estou 4 diodos separados aqui. Esses diodos, eles são de, são diodos RL202, tá bom? Todos 4 e a amperagem dele é muito boa, tá? Você pode ver aqui que no terminal dele ele resiste bem, então ele não vai queimar com facilidade. E vou fazer um trabalho bem legal e vou estar mostrando para você agora. Vou usar esses dois dissipadores de calor. Eu já coloquei aqui, já me adiantei e já coloquei aqui um diodo, tá vendo? Não soldei porque não pega muito bem a soda nesse alumínio aqui com o nosso estanho. Então eu coloquei aqui bem fixo com o parafuso, fiz uma volta aqui no terminal do fio dele, arredondado e fixei aqui. E esse outro lado aqui eu vou estar soldando com o outro, como eu vou mostrar para você aqui no meu diagrama, que é muito simples para nós estarmos fazendo aí para diminuir a velocidade do nosso ventilador. Ou no caso para diminuir aí, para colocar um roteador em 12 volts. Aqui eu coloquei, olha só, o dissipador, vou colocar esse aqui, olha só, ele está invertido, né? Coloquei aqui o dissipador, tá? Aí aqui, olha só, eu vou colocar o outro diodo, certo? Que vai ficar junto com esse aqui. É muito simples, gente. Vou colocar esse outro dissipador aqui, que vai ficar nessa posição. Vou colocar esse diodo, que vai conectar aqui, e esse que vai estar soldado nesse aqui. Aqui, esse vai ser o nosso projeto. Como é que vai funcionar? Esse diodo aqui, eu vou colocar ele no caminho do neutro. Ou pode ser também no caminho do positivo. Positivo, tá certo? No caminho do fio, entre um fio e outro. Por exemplo, tem aqui o fio que liga o ventilador na bateria, tá certo? Aqui na bateria, aqui o positivo da bateria, aqui o negativo. Vamos dizer assim. Bateria, tá ligado aqui na bateria, no positivo. O neutro eu vou passar direto. Pra cá, pro negativo, pra ligar o que nós queremos. Não é? Que no caso aqui, vai ser o nosso fã. Ou então, o nosso roteador Wi-Fi. Depende do que você vai usar, não é? Pronto. Aqui está o nosso esquema elétrico. Ou para diminuir a velocidade do ventilador, que é 12 volts. 12 volts. Esse daqui é de 9, 9 volts. Tá? Então, se o meu ventilador está em 12 volts, ele está na potência máxima. E eu quero, por exemplo, que ele fique com 10 volts. 10 volts ou até 9 volts, se necessário for, dependendo da velocidade que eu vou querer. Aqui eu tenho de 12, né? É 12 volts a nossa corrente da bateria aqui. E eu vou diminuir de 12 para 9 volts. Ok? Essa aqui é a nossa teoria. E eu vou trazer pra você agora o motor do ventilador. Né? Que eu vou estar... É como se fosse um desse aqui. Um fã. E vou pegar também o bateador. Pra mostrar pra você. E aqui eu tenho o nosso roteador. Aqui está a referência dele. Se você quiser saber de algo. Como você pode ver. Ele... Ele consome. Aqui está. Deixa eu ver se eu aproximo mais aqui um pouco. Agora ficou melhor. Ele consome aqui 9 volts e 600 miliampé. A amperagem vai permanecer a mesma coisa. Vai fechar um pouco. Mas permanece forte também. Porque a amperagem vai ser a amperagem normal da bateria. Então a amperagem continua. E a voltagem diminui. Porque o aparelho está livre pra puxar a amperagem que ele quiser. Como ele precisa de 600. Então aqui está o meu modelo. Que eu já mostrei pra você da outra vez em um outro vídeo. Aqui está o meu... Simplesmente aqui. Olha só. Minha fonte. Aqui é duas... São dois dissipadores separados. Porque eles não podem estar juntos. Como eu estou mostrando pra você. Aqui os dissipadores tem que estar separados. Porque eles vão conduzir a corrente daqui. De onde eu vou ligar. Pra... Ao diodo. E a partir do momento que ele conduz. Ao mesmo tempo ele vai se conectando aqui. E vai refrigerar o diodo. Porque o diodo. Ele vai ter uma resistência forte. Que é a resistência de 12 volts da bateria. Então vai passar uma resistência forte por aqui. E eu preciso... Fazer o seguinte aqui. Eu preciso refrigerá-lo. E a gente vai estar refrigerando o nosso diodo. Com o nosso... Dissipador de calor. Tá certo? Assim. Esse aqui, olha. Também é um dissipador de calor muito bom. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. Vamos lá. 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 Bom, esse fio aqui eu vou colocar aqui no multímetro. Vamos colocar aqui no multímetro. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui eu vou ligar na bateria. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 ver se deu tudo certo aqui com o nosso redutor ou o regulador de velocidade de 12 volts vamos dizer que... vamos ver aqui com quanto está fazer o teste aqui o ideal é fazer o teste com amperímetro com um multímetro que é mais preciso só que o meu multímetro o meu multímetro não está bom então eu tenho que usar um perímetro meio vamos ver quantos volts está passando aqui 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 o positivo olha só 6 volts então vou botar direto agora né desculpa aí gente palavrão 9 então está caindo aí 3 volts está funcionando bem legal vou deixar aqui morno está morno o nosso dissipador de calor o resistor o diodo está em um calor razoável tudo tranquilo os dissipadores estão funcionando então aí a gente conseguiu dessa vez fazer o nosso redutor então vou passar esse dia testando para ver se vai dar tudo certo certo esse aí gente é mais um vídeo com alegria com muito carinho que eu estou dividindo aí com você minhas experiências e essa aqui a gente não consegue dormir muito bem com um barulho desse né velocidade total e velocidade média que foi aqui e se eu quiser diminuir mais ainda aí vou fazer mais um esquema elétrico desse aqui para poder estar instalando na velocidade em um por exemplo está certo assim você pode fazer isso olha só eu fiz com meu roteador funcionou perfeitamente diminui de 12 para 9 volts e aqui está a minha fonte a minha engenhoca foi a minha primeira fonte que eu fiz e aqui dentro se você observar tem uns tem uns diodos que eles estão trabalhando dessa mesma forma aqui tá junto com os dissipadores de calor e funcionando perfeitamente não chega a queimado tá tudo tranquilo você pode usar aí que vai dar certo e é estável tá gente a corrente a corrente que se mantém aqui estável pode ver que o ventilador ele não tá pelo barulho dele que você tá ouvindo aqui ele não está oscilando é isso aí galera um abração para você se inscreve no meu canal eu sou o Guto Rasta tenho o maior prazer de estar junto com você fazendo minhas experiências então dá a tua opinião aí se você gostou do vídeo dá o teu like um abração se inscreve e aperta no sininho aí de notificações para você não perder nenhum dos meus vídeos e ficar por dentro de tudo aí nossos esquemas elétricos super fantásticos enquanto isso eu vou ficar me refrescando aqui com meu ventiladorzinho fotovoltaico tchau galera fui tchau